O empresário foi baleado na noite de sábado após sua residência no bairro Langiru, em Teotônia, ter sido invadida por três homens armados e encapuzados. Eles teriam rendido a família e baleado o empresário em uma das mãos, além de agredi-lo no rosto. O homem está internado no hospital Bruno Borne, enlageado. Os assaltantes fugiram levando dinheiro e joias da família. Legenda Adriana Zanotto